Vamos abrir o nosso bate-papo político falando sobre mudanças nas regras para concessão do BPC. O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vai começar a pagar o auxílio inclusão para as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada BPC. A lei já está em vigência. Com mais informações, Carlos Alberto. O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vai pagar o auxílio inclusão para a pessoa com deficiência detentora do benefício de prestação continuada BPC e que consiga o emprego com carteira assinada. A lei que disciplina a norma foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês de junho e já está em vigência. De acordo com a nova lei, o valor do novo auxílio corresponde à metade do BPC que hoje está em R$ 1.100, ou seja, R$ 550. Anote na sua agenda. Previsto na lei número 14.176, o auxílio ainda não foi regulamentado, mas é uma medida adotada pelo governo federal para diminuir os gastos com BPC. E, ao mesmo tempo, quando uma pessoa é estimulada a encontrar um trabalho formal, passar a contribuir para o INSS. O requerimento para quem deseja pedir o benefício poderá ser feito em todos os canais do INSS. Site, aplicativo, meu INSS e central de atendimento 135. Segundo o Ministério da Cidadania, terá direito ao benefício a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba ou tenha recebido o BPC destinado a idosos e IPCDs de baixa renda em algum momento nos últimos cinco anos. Quem esteja inscrito no Cadastro Único, o Cade Único, e que receba remuneração de até dois salários mínimos, hoje em R$ 2.200 no novo emprego. Com redação do Ceará agora, para o Alerta Geral, Carlos Alberto. E você receberá mais informações sobre essas novas normas para concessão do BPC, agora aqui no Jornal Alerta Geral. Porque hoje, especialmente, eu recebo o professor Paulo Bacelar, advogado previdenciarista, que aos sábados está conosco tirando dúvidas e orientando a você, ouvinte e internauta, sobre os benefícios pagos pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, advogado Paulo Bacelar, essas mudanças são benéficas para quem hoje recebe o BPC, vai ter atrativo para muita gente, gradualmente abrindo mão desse benefício, do benefício de prestação continuada. Bom dia! Bom dia, Luziano, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Luziano, essa lei que foi criada através de uma medida provisória, depois sancionada pelo Presidente da República e gerada a Lei 14.176 de 2021. Essa lei demonstra que a pessoa que recebe o BPC não é inválida, é um benefício para quem é deficiente. Então, já existe a Lei 14.146 de 2012, que também gerou benefícios para pessoas com deficiência e vai se aposentar trabalhando com essa deficiência e vai se aposentar com menos tempo de contribuição do que a pessoa que não tem a deficiência, que é o caso da Lei Complementar 142. Então, ele mostra mais uma vez que o BPC, a pessoa que recebe o BPC, não é uma pessoa inválida, é uma deficiência de longo prazo, né, quando ele faz a perícia médica no INSS, que vai constatar que ele é uma pessoa que tem deficiência de longo prazo, que tem barreiras que impedem dele competir com pessoas da mesma situação, da mesma regra, né, e ele tem barreiras que impedem que ele concorra com as outras pessoas que não têm deficiência, por isso que foi criado esse BPC. E aí, dá um direito a essa pessoa que tem BPC de trabalhar, de exercer uma atividade remunerada e não ter aquela questão, Luziano, da pessoa arranjar um emprego e trabalhar escondido, né, sem assinar carteira, não contribuindo para a Previdência, não tendo direito à aposentadoria, porque a pessoa fica trabalhando sem carteira assinada exatamente para não perder aquele benefício. Então, é uma chance que o governo dá, né, que a sociedade está dando, para que ela possa exercer uma atividade remunerada, se sentir útil, trabalhar com aquela deficiência que tem e pedir aquela suspensão do seu benefício do BPC, que logo depois, se for demitido, recebendo o seu seguro-desemprego, ele pode voltar, retornar àquela condição, ainda como deficiente, retornar o seu benefício e receber o BPC depois que for, que tivesse esse exercício da atividade remunerada. Professor Paulo Bacelar, quero uma explicação ainda mais ampla, melhor. Eu quero e também preciso para os nossos ouvintes internautas. Neste caso, a pessoa que tem o BPC, aí se submete a esse auxílio por inclusão após ter a carteira assinada. Durante quanto tempo essa pessoa, esse trabalhador, essa trabalhadora, esse beneficiário, o beneficiário do BPC vai poder acumular o BPC e o salário? Não é uma acumulação, Luziano, ele para de receber o BPC e vai receber aqueles R$ 550,00. O auxílio e inclusão. Juntamente com o seu trabalho, né, que vai ter a sua remuneração no trabalho, o seu salário na empresa onde ele vai trabalhar e vai ter aquele benefício de R$ 550,00. Quer dizer, é uma compensação por ele estar deixando de receber R$ 1.100,00. Quer dizer, o governo vai deixar de pagar R$ 1.100,00 para acabar pagando apenas R$ 550,00, que é o auxílio e inclusão, e ainda vai receber de volta a contribuição previdenciária por aquele salário daquele segurado que está trabalhando. Então, um salário até dois salários mínimos, né, é bom dizer isso. Ele pode receber um salário, até dois salários mínimos, para receber também o auxílio e inclusão. Então, ele receberia R$ 2.200,00, mais R$ 550,00, ficaria com R$ 2.700,00, né? Professor Paulo Bacelar, a Lei 14.176, que é essa que trata sobre o auxílio e inclusão, disponibiliza ou dispõe também sobre outras normas, como, por exemplo, o aumento da renda média per capita para as pessoas requererem o BPC. Nesse caso, esse valor passa a ser de quanto? Em quais condições as pessoas com a renda média dentro de casa poderão solicitar o benefício por prestação continuada? Pronto, a regra que é a Lei 8742, que é do BPC, que é o Benefício Assistencial ao Deficiente Físico e ao Idoso, a regra, ela é objetiva para famílias que têm uma renda per capita familiar até um quarto do salário mínimo, em regra. Essa regra, ela pode ser flexibilizada, se a renda for menor, for maior do que um quarto do salário mínimo, pode ser flexibilizada com apresentação de despesas médicas. Ela pode apresentar despesas médicas com consultas médicas, com remédios, com fraldas descartáveis, com atendimento médico. Então, ela pode flexibilizar. Já existia essa flexibilização através de uma ação civil pública da Defensoria Pública da União, que gerou aí uma regra administrativa de flexibilização da renda. Agora, a Lei 14.176, ela atualiza a Lei 8742, que é a Lei de 93, a Lei 8742, que é a lei que regulamenta o BPC, e já coloca isso na lei, a questão da flexibilização de um quarto do salário mínimo, apresentando despesas médicas para flexibilizar, e também flexibiliza, mais uma vez, para quem tem doença grave, para quem tem uma deficiência grave. Aí, ela poderá fazer, na perícia médica, se constatar deficiência grave, ela pode passar essa renda familiar para meio salário mínimo, que aí vai também flexibilizar a questão da renda, que já estava sendo flexibilizada através de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a lei, nesse ponto, ela é inconstitucional, e que deveria considerar pelo menos o meio salário mínimo, mas, administrativamente, o INSS não vinha cumprindo com essa determinação judicial, porque valeria apenas para o caso concreto dessa decisão que o STF deu. E aí, agora, com a lei 14.176, já flexibiliza também a questão de, se caso a incapacidade for grave, poderá flexibilizar para uma renda familiar de até meio salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, nós costumamos receber no nosso jornal, Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, com edição aos sábados, dúvidas dos nossos ouvintes sobre a perícia realizada pelo INSS, ou em relação à Operação Petifino, que acaba excluindo beneficiários, tanto de auxílios de aposentadorias, quando há irregularidade nas informações e também na concessão desse benefício. Com o auxílio inclusão, para quem tem medo de perder o BPC, para quem está recebendo benefício e acha que não está tão regular, nesse caso, é vantagem se antecipar a perícia ou a Operação Petifino, e já solicitar o auxílio inclusão e buscar um emprego com carteira assinada? Não, Luziano, não, porque ele vai, se tiver o benefício irregular, ele não vai receber nenhum auxílio inclusão, porque ele será cessado o benefício, porque quando você pede o auxílio inclusão, é porque você ainda mantém as condições que geraram aquele BPC, que é a renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo, a não ser que tenha sido concedido judicialmente e essa renda foi flexibilizada. Mas se ele tiver com a irregularidade, não vai enquadrar no auxílio inclusão essas pessoas, ele vai perder o benefício e vai ter até que devolver dinheiro para esses benefícios que são irregulares. Quando é que esse benefício passa a ser irregular, Luziano? Primeiro, quando você tem uma renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo, tudo bonitinho, direitinho, tem capacidade e é concedido o benefício, e durante a manutenção desse benefício, a sua renda é alterada. Por exemplo, um membro do grupo familiar é aposentado, ou alguém que não recebia emprego, não estava empregado na época da concessão, passou a ser empregado, arranjou um emprego, a mãe se aposentou, um pai se aposentou, então a renda familiar foi alterada. E quando a renda familiar é alterada, Luziano, cabe aquele requerente do LOAS, do BPC, aquele beneficiário do BPC, informar ao INSS que houve alteração na renda, e aquele benefício tem que ser acessado, só que a gente sabe que na prática ninguém faz isso, e quando o INSS faz o pente fino para revisar esses benefícios, é que é encontrada essas irregularidades. É assim, ouvinte internauta, que estamos começando a semana com esses esclarecimentos, com essas informações tão importantes para você na área da Previdência Social. Quero agradecer ao professor Paulo Bacelar, que aos sábados está conosco aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. A você, professor Paulo Bacelar, um bom início de semana. Obrigado, Zeno, parabéns pelo programa e um bom dia a todos os ouvintes. E daqui a pouco tem a participação do jornalista Beto Almeida falando sobre a agenda política desta semana, em um minuto.